Bom dia, boa tarde, boa noite. Irmão, quero mostrar aqui, veja só, na escala de 20K, 20K, teste do cachimbo, que é o supridor de ruído, supridor de ruído, entendeu? Então, botei aqui, positiva, aqui entra a vela, e a negativa, sai do cabo. Então, tá fácil, né? Aí quando deu, 0.01, então tá abaixo de 3, 4, tem que ser de 4, 3,5 a 7. Então, tá com defeito, o cachimbo já descobri, certo? E também tem o defeito dessa moto, que essa moto não tá dando centelha, ela não dá centelha de forma alguma. Então, eu tive que tirar o tanque, pra trabalhar mais fácil, fazer o teste também aqui na, na bomba de ignição, né? Certo? Eu vou tirar ela fora, vou fazer outro teste, aqui na bateria, uma lâmpada, você vai ver agora aí, certo? E vou fazer também um teste na vela, se a vela também tá com resistência. Aguarda aí, que eu tô sozinho com a mão só, dá um pause aqui, eu aguardei aí. Eu vou botar, conectar na vela aqui, o mesmo que eu fiz ali, tô com a mão só gravando, né? Eu vou fazer aqui na vela, do mesmo jeito, ok? Então, o teste tá aí, ó. Conectei positivo aqui na cabeça da vela, tanto faz, eu vou dar de cá, de cá. Então, daí, ó, 0.17. Tem que dar 4 pontos, na parte de diferença, a, né? 3,5 a, 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 6 a, a, 7. Tá entendendo? Tem que dar 3,5 a, 7, tá? Então, sabe, né? Queimou a vela. Então, gostou do like aí, esse é o teste, dá com o cachimbo, e dá a vela. Agora eu vou esperar, agora eu vou fazer, dá tempo, será, 2 minutos, né? Dá uma pausa aqui, eu vou fazer, agora, do, na boa ignição. Fazer o que tá antes nela, o que tá nela, que, que tá não dando centelha. É, aguarde aí. Pronto, aí, é. Então, você tem que ter um, 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 ah, não, você só quer, você pega um, ah, na tela eletrônica, que vem de um carro, um moto, você vai lá, né? E compra isso aqui, entendeu? Só quer, tá aí. De, farol de, de moto, de carro aí. Entendeu? Carro. Então, assim, pra mim tá servindo, até agora não queimou. Então, você bota qualquer garra aí, bota na positivo, e coloca outra garra aqui. E, na, ferramenta da moto aqui. Entendeu? Aqui na bobina aqui, ó. Tô com a mão só, mas eu tenho que me virar. Agora eu vou pegar ele aqui, vou encostar, essa parte aqui positiva, aqui no negativo. Vem? Aqui, ó. Ela é bom que ela é, é, tanto faz esse lado, como esse, esse lado, como esse lado, né? Entendeu? Não tem paralidade, não. Entendeu? Tá bom assim. Pode botar sem medo de queimar. Mas se ela acender, porque ela tá boa. Se ela não acender, porque ela tá queimada. Ela tem que acender. Você entendeu? Vou topar aqui, ó. Esse aqui, aqui no polo da bateria, negativo. Vou topar. Topar, acender. Aí, ó. Então, tá bom. Ótimo. Então, tá queimada não. Tá bom. Entendeu? Agora, esse é o teste da lâmpada. Entendeu? Esse é o teste. Então, o vídeo já tá muito longo. Eu já testei já. Entendeu agora? Agora, eu vou fazer outro teste, novamente. Que aqui é a bobina primária. Daqui pra cá é a bobina primária. Daqui pra lá é a secundária. E quem quer pro cifre vai ser o caixinho de bavela. Vai dar os prosanos. 100% de energia elétrica. Entendeu? Agora, dá um passo aqui. Eu quero mudar aqui. Como assim? Quer dizer, vai ficar do mesmo jeito. Eu só vou fazer o seguinte. Eu só vou tirar só daqui. Pra botar ali. Aqui, ó. Por isso que eu botei esse. Entendeu? Esse aqui. Enfiei aqui dentro pra pegar a energia. Entendeu? Porque eu não vou cortar o cabo, claro, né? Pra ficar curto. Então, eu vou tirar só daqui, ó. É. Tirar só daqui e bota ali. Entendeu agora? Então. Deixa eu ver se eu consigo tirar daqui. Assim mesmo, mostrando a vocês. Vou tirar daqui, ó. Tirar daqui. Pra continuar do mesmo jeito lá. E vou. Virar assim. E bota aqui. Simples, 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 simples. Ok? Pronto. Agora esse teste aqui, eu posso colocar. Novamente, do mesmo jeito, aqui no negativo, aqui no polo negativo da bateria. Essa parte aqui. Coloca a lada aqui, se quiser. Não pode acender. Não. Se for acender, porque tá queimado. Tá entendendo agora o mistério? Ó, então bota aqui, ó. Só posso marcar aqui. Ó. Não acender, ó. Não acender, ó. Não acende. Ó. E nesse aqui também, ó. 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 Nesse. Nesse lado. E nem o outro. Caía. Nem o outro. Entendeu? Então, significa o quê? Que ela não... Que ela tá 100% boa. Então, vou tirar aqui com sucesso. Quem gostou do like, se inscreve pra me ajudar. Os testes já fiz da bobina, da vela, e fez do super dor do ruído, que é o cachimbo. Entendeu? O cachimbo da paz. Quem gostou aí, entendeu? Dê um like aí. Se inscreva, viu? Pra me ajudar e pra vocês felicidade, sua família. Viu? Vão de Jesus. Obrigado.